Você sofre com calvície, com queda de cabelo e vem procurando alternativas naturais para o combate desse problema e encontrou em relação à maca peruana? Será que isso realmente funciona? Sobre isso que eu quero falar com você, hoje, aqui no Canal Eclare. Oi, gente do Canal Eclare. Aqui é o Lucas Fustinoni. Todo dia nós temos vídeos com dicas de saúde, dicas de medicina. E hoje é dia de vídeo da playlist Centro de Medicina Capilar, que a gente discute sobre vários temas relacionados aos cabelos. Você pode clicar aqui na nossa playlist que vê todos esses vídeos. Eu quero falar, então, com você em relação ao combate da calvície, combater a DHT, os hormônios maléficos para a calvície. Então, a gente vê muita coisa natural, vê muitas ervas que são milagrosas aí e a gente fica sempre com o pé atrás, querer saber se isso realmente funciona. E a gente vai falar, então, sobre a maca peruana. Então, é importante lembrar que, em relação aos produtos naturais, os estudos são mais escassos. Não é interesse da indústria investir em estudos para investigar algo que não tem, assim, possibilidade de ser patenteado e gerar dinheiro. Quem é que vai gastar milhões de dólares para estudar uma substância que já tem na natureza, que não pode ser patenteada? Então, isso limita um pouco o nosso conhecimento científico, limita a produção de artigos científicos. Mais ou menos assim, a gente conseguiu achar algo interessante. Então, um estudo de 2007 utilizou ratos como cobaia e fez uso de testosterona para criar uma hiperplasia de próstata, a hiperplasia prostática benigna. E, em seguida, foi utilizado a maca peruana para verificar qual é o efeito. E notou-se que, em ratos, gente, isso é muito importante salientar que esse estudo não foi feito em humanos, que, realmente, teve uma redução da hiperplasia prostática da próstata do rato e relacionado a um efeito pós-conversão do DHT. Então, de alguma maneira, a maca pode ter auxiliado, então, impedindo a ligação da DHT com o receptor androgênico. Lembrando, então, que essa experiência foi feita em ratos, não em pessoas. Não significa que é feito na cobaia, que vai funcionar nos seres humanos. Mas, como é aquilo que eu falei, a indústria não está interessada, é o que a gente tem. E outro estudo interessante também relatou, agora, em humanos, a quantidade de seme, a produção dos espermatozoides, a mobilidade dos espermatozoides em relação à maca e em relação ao estudo placebo. Então, esse estudo, em 2015, utilizou o grupo controle placebo, pessoas que não utilizavam a maca e pessoas que utilizavam a maca. E avaliaram, então, os parâmetros espermáticos em relação à motilidade espermatozoide e fertilidade. E observou-se que, após o período, então, de 12 semanas, realmente teve, sim, uma melhora dos parâmetros do espermatozoide. Teve, então, uma melhora da fertilidade. Não relacionado aos níveis hormonais. Isso é muito importante salientar. Então, ela não melhorou, não aumentou os hormônios. Ela simplesmente melhorou o nível espermático, melhorou a fertilidade. Então, esses estudos mostram que pode ser que exista, sim, uma relação. Eu digo, pode ser porque a ciência, sim, gente. A ciência, ela anda a passos muito devagar, passos muito seguros. Não é igual a gente ver aí que é muito rápido tudo. O pessoal começa a usar um suplemento, diz que é maravilhoso. Não. A ciência vai investigando aos poucos. Mas, em relação, então, a esses efeitos, sugere-se, então, que possa ter, sim, um benefício no cabelo. Lembrando que a DHT, a dihidrotessosterona, é, então, o vilão da história da calvície. Ela que faz o cabelo ficar fino e fraco e tudo. Então, se a gente conseguir bloquear a DHT de alguma maneira, acaba tendo uma resposta melhor no crescimento do cabelo. Então, esse é... somente alguns artigos científicos. É difícil encontrar informação científica de qualidade em relação a esses produtos. Então, vai precisar de mais investigação. Mas, então, a maca peruana, ao futuro, com os estudos, pode, sim, vir a ser um aliado no combate, então, ao problema da calvície e queda de cabelo. Então, fique sempre atento. Gente, quando alguém falar que tem um produto natural, que vai acabar com a queda de cabelo, essas pílulas que vêm na internet têm que ficar com o pé atrás. A gente tem que atrás de informação científica para ver se aquilo realmente procede, se é seguro, se não vai ter nenhum outro efeito colateral. E é isso que eu quero trazer para você. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de se inscrever, que recebe todo dia vídeos com dicas de saúde, dicas de medicina. Nós temos a playlist em relação ao cabelo também. Segue a gente lá no Facebook e Instagram, que tem muita novidade. Meu nome é Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.